Eu gostaria de falar tantas coisas pra você Só que eu não sei por onde começar Em um momento como esse É tão difícil de saber o que falar Eu fecho os olhos, eu lembro do cara Parceria rara, lembro das paradas que a gente conversava A vida, a morte, as histórias sobre as mina E o ciclo da vida que nunca termina O cara foi assassinado a queimar roupa por coisa pouca A vida é mesmo imprevisível, que coisa louca Puta que pariu, a polícia nunca descobriu Os assassinos ninguém viu, ninguém ouviu Este é o Brasil, e os suspeitos, e a moto sumiu E a história caiu no espaço vazio O cara era meu parceiro amiliano, meu mano Morreu com apenas 25 anos, muito inteligente Sempre usando sua mente, sempre Vivendo o presente sem medo de morrer Porque vivia todos os dias como se fosse seu último dia Eu gostaria de falar tantas coisas pra você Só que eu não sei por onde começar Em um momento como esse É tão difícil de saber o que falar Eu gostaria de falar tantas coisas pra você Só que eu não sei por onde começar Em um momento como esse É tão difícil de saber o que falar Então, já que hoje o artista vira apresentador E o apresentador vira artista O Pia tá de folga E... Quero agradecer tua presença aqui, Adriana Muito obrigada Fora cantar essa música Eu pensei, mas vou convidar a Adriana Será que ela não vai ter muito compromisso? Será que ela vai dizer um não na minha cara? Eu quase disse Não, não A mensagem tu disse, tu tava louca pra fazer um som comigo Nunca tinha tratado Não, é do som, tudo bem Agora apresentar, né? Eu tô assim... Mas olha só, que bom que tu tá aqui Porque assim, hoje eu posso ser só artista Porque eu acho tão difícil apresentar Enfim Como normalmente tu é conhecido como apresentador do Radar Pela maioria do público, acredito eu, né? Que as pessoas não saibam da tua trajetória De como tu começou na música É interessante quando eu... Alguém vê um clipe meu, alguma coisa E acha que eu só sou DJ Porque eu trabalhei, trabalho em rádio já há 18 anos, né? Tô agora como apresentador aqui do Radar E já toquei muito como DJ, né? Mas o trabalho que eu entrei, artístico Eu entrei cantando rap e produzindo rap Comecei em 89, junto com o Edson Legal Que cantou essa comigo A gente iniciou um grupo chamado Os Lords E depois, em 95, comecei a apresentar um programa de rap em rádio E desde o ano passado tô aqui E nos últimos 12, 13 anos trabalhei muito como DJ Mas trabalhei muito mesmo Mas eu acho que uma das minhas maiores motivações É mandar uma rima, escrever as letras E produzir no estúdio É uma grande motivação pra mim Que bom que hoje eu tô conseguindo Mostrar um pouco do meu trabalho Já que eu tô sempre entrevistando aí As bandas, né? E o pessoal que faz um som Eu acredito que a essência da gente nunca morre, né? E todo o tempo que tu tá sendo DJ Que tu tá sendo apresentador aqui do Radar Tu não deixa de ser esse PR que faz a rima Que acima de tudo gosta de criar E gosta de estar no ambiente do hip hop, né? Mas tu sabe que isso é legal que tu falou O lance da criação e trabalhar com música Claro que me facilita muito na hora de entender os músicos Na hora de entrevistar alguém, né? Então uma coisa sempre vai somando a outra Eu nunca consegui parar de trabalhar com música Seja como DJ, seja como MC Ou apresentando programa de rádio, né? Apresentando o Radar Então minha motivação é trabalhar com música E eu vejo que essa minha parte criativa e de produção Acaba me ajudando nessas outras coisas, né? E sempre com muito bom gosto E parcerias incríveis, né? Como agora do Paulo Dionísio É, vamos fazer uma Vou chamar o Paulo Dionísio Vou chamar toda a rapaziada pra vir junto Essa música, quem escreveu comigo O Paulo Dionísio O rei do reggae gaúcho Ganhou esse título Grande, Paulo Dionísio Ele não aceita o título Mas é um grande nome do reggae gaúcho O Paulo Dionísio já gravou, acho, umas quatro músicas comigo É um grande parceiro de composição E é um cara que eu não podia deixar de chamar pro meu lado Pra fazer uns sons comigo E essa música tem tudo a ver com esse momento que o Brasil passou esse ano Em 2013 Com todas as manifestações O Brasil saindo pra rua Eu participei Cobrindo as manifestações E foi interessante que Eu sempre trabalhei com som nessa linha E tava do outro lado Cobrindo as coisas Essas manifestações Vamos fazer esse som que tem também Aí o Júlio Porto Tem também o Pedro que fez o baixo Vamos nessa então O terceiro mundo contra-ataca Dionísio, Edson, legal Rodrigo de Marte DJ Thiago Nego Ruivo E Pedro Porto Vamos nessa então Vem junto O terceiro mundo contra-ataca Direto do Brasil Do terceiro mundo Agora a comunicação Acontece em um segundo E é pra todo mundo E o que eu falo agora Rola por todo o planeta Rápido, pompo, uma bomba Uma tsunami comenta E na batida do tambor Amando minha rima E com ideias, palavras Eu falo sobre a vida Venho de um povo Há muito tempo sofrido Chegou a hora da vingança Dos oprimidos Agora a tecnologia Está à disposição Em nossas mãos Estamos no meio De uma revolução Fomos destruídos Da ciência e tecnologia Nos sobrou apenas Deus Pra explicar tudo o que acontecia As coisas do universo Eram como magia E a verdade da história A gente não aprendia Faz As relatos não se sabia Nos mantiveram em ignorância Pra não haver rebeldia Vai Pô, 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 pô O terceiro mundo contra-ataca Pá, 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 pá O terceiro mundo contra-ataca Pô, 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 pô O terceiro mundo contra-ataca Pá, 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 pá O terceiro mundo contra-ataca Vai de um país como o nosso tão bonito Não pode permitir o tempo todo o seu povo tão aflito E é bobagem não querer admitir Que o povo pode fazer mais, mas não faz Pelo fato de saber que pode morrer na mão de um otário Todo mundo sabe que o bom da vida É viver em paz, sem correr atrás Cada um na sua e todo mundo na boa Ir em frente, pra dar a favor da corrente Ter sua casa, sua caranga, telefone Ter um nome que respeite, liberdade, saúde Quinta de semana, grana, frente A dar a favor da corrente Alguma coisa tá pra acontecer O que pode ser? O terceiro mundo contra-ataca O terceiro mundo contra-ataca O terceiro mundo contra-ataca O terceiro mundo contra-ataca Vai sentir É que sou legal chegando na moral Eu não ando seus cabos, eles não levam a nada Não sigo seus conselhos, faço a minha jornada Eu tenho o que eu prefiro e sei que sou capaz Mas voltar atrás, não, não, nunca Jamais você sabe aonde quer chegar Sabe aonde ir, mas querem te parar Não deixe você agir, é lutar, lutar Não estou vencendo, posso parar Não vou me render, se for preciso eu vou brigar Aqui estou, um homem com uma ideia de um microfone na mão E mandando a base e fazendo a revolução Década, séculos, estávamos cegos Surdos e imundos, alienados do terceiro mundo Mas pra toda ação, existe uma reação Chega de opressão, informação, educação Arquicultura, o caminho mais certo pra se chegar à cura Queria só dar um toque, o seguinte É uma honra pra mim estar aqui junto com essa rapaziada fazendo som Porque são pessoas com quem eu aprendi muita coisa E vi muita coisa acontecer com relação àquilo que a cultura gaúcha põe no mundo A partir dela, a partir dele, a partir dele, de todos que estão aqui Todo mundo colaborou muito pra que a cultura gaúcha fosse aquilo que ela é hoje E vem sendo desde muito tempo atrás Então, salve, salve, nós gaúchos Valeu, grande presente Temos aqui o reggae, temos o rock, o funk, o soul Temos a MPB, o rap, tudo junto E temos, infelizmente, o final do programa Porque chegou a hora do programa terminar Mickey Mouse Não é o Mickey Mouse, é o Pia Nós gostamos de você Nós gostamos de você, nós nos gostamos muito E nós desejamos a todos um ótimo Natal Um feliz ano novo, independente da crença, independente do estilo musical E o que mais que eu tenho que dizer, todo mundo? Obrigado, Adriana, pela tua participação, por apresentar o programa Eu estou criando cupinha aqui, assim, não é acne Eu sei que é uma função bem difícil, muito obrigado por ter aceitado fazer o som comigo e apresentar o radar de hoje Valeu, rapaziada, todo mundo Obrigado, feliz Natal, até mais No caminho do bem Venha logo, saiba logo No caminho do bem Está na hora, é agora No caminho do bem Aprendite, não duvide No caminho do bem No caminho do bem Venha você também Melhor jeito não tem Tem, tem, tem No caminho do bem No caminho do bem Venha logo Saiba logo No caminho do bem Está na hora, é agora No caminho do bem Aprendite, não duvide No caminho do bem No caminho do bem Eu também vou no caminho do bem Corro pelo certo, por isso eu ando sem medo De manter a cabeça erguida De manter a cabeça erguida Tudo que eu aprendi reflete na minha vida E no caminho que eu escolhi Se o bem eu plantei Foi o bem que eu colhi Resolvi A manifestação do lado mal Hoje fortaleço Minha força espiritual Na moral Na moral, tô tranquilão Nessas que não te andei Vou seguir fazendo meu som Leia o livro Fique vivo Que o barco não é bom Eu prefiro seguir No caminho do bem Venha você também Melhor jeito não tem Tem, tem, tem No caminho do bem Venha logo Saiba logo No caminho do bem Está na hora, é agora No caminho do bem Aprendite, não duvide No caminho do bem No caminho do bem No caminho do bem Se liga Depois de seis milhões de anos de evolução Uma das nossas maiores virtudes é a compaixão Estender a mão por mão Que está no sufoco Esse instinto que temos De ajudar os outros Como outras qualidades Como a capacidade de criança Adaptar, se comunicar Nos ganha de sobrevivência até aqui Não dá pra admitir Estão querendo o mundo destruir Desfavorizando a natureza Nada que inventarmos Terá igual beleza Salve Te malha a fase racional Salve A quem procura o bem Não se apaga o mal Eu prefiro seguir No caminho do bem Venha você também Melhor jeito não tem Tem, tem Tem, tem No caminho do bem Venha logo Saiba logo No caminho do bem Está na hora É agora No caminho do bem Acredite No convite No caminho do bem No caminho do bem No caminho do bem Venha logo Saiba logo No caminho do bem É agora É agora No caminho do bem Aprendite Não duvide No caminho do bem No caminho do bem